Bem-vindo ao Prado News. Hoje, leremos a sua mente. Não, tô lendo. Bom, bem-vindo ao curso de Engenharia Simples. Também acontece aqui muito. Mas, ou seja, bem-vindo ao Prado News. Bom, a Milana não tá aqui porque provavelmente ela comeu gelo demais. A gente ia gostar pra ela não fazer isso. Eu vi sim! Mas tudo bem, o show deve continuar e todas as frases clichês possíveis. A nossa primeira notícia é a respeito do blog, que já tá no ar. O nosso editor vai colocar o blog aqui na descrição pra você poder entrar nele. E pra quem não sabe ainda pra que serve o blog, ele serve pra você ficar a par dos projetos que estão acontecendo aqui na igreja. Então já tem um post lá sobre o projeto Caçador. Se eu fosse vocês, eu iria lá conferir. Serve também pra vocês deixarem alguns comentários, opiniões que vocês quiserem a respeito dos projetos. E, prosseguindo com as notícias da semana, é bom lembrar que a gente tem grupos de orações aqui durante a semana. E eles ocorrem a terça-feira, seis e meia da manhã, e quarta e quinta, às duas horas. Então, se você tem seus olhos livres e tá sentindo falta ou quer vim orar aqui com a gente, você está muito convidado. E, finalmente, no final de semana, a gente tem a nossa programação normal. Que é o GAP, que é o Grupo de Adolescentes do Prado, que acontece aqui na igreja, quatro e meia. Então, você é adolescente, vem aqui pra ter uma palavra e um tempo bem gostoso aqui com outros adolescentes. Também, no sábado, à noite, sete e meia, nós temos o Grupo de Jovens. Então, você joga, venha também. Além disso, tem a EBD, que acontece no domingo, de manhã. Então, se você quiser tomar um café da manhã bem especial, com pessoas bem bacanas, você pode vir aqui na igreja, nove e meia. E, se você não quiser ficar pro café, a palavra vai começar às dez horas, com o Dimas. E, também, tem o Culto, que você, seja lá quem for que esteja vendo o vídeo, está muito convidado a vir participar. Ele acontece às sete horas da noite. Da noite? Do domingo. Isso aqui foi o Prado News, e eu estou indo embora. Lembre de se curtir, compartilhar os vídeos e aquilo que a Milena sempre fala. Até o próximo Prado News. Ah, não é Snap? Ah, tá, foi mal. Não é Snap? Eu sabia. Enquanto o João está buscando as coisas, que eu não sei nem o que é, a gente vai ver o que tem escondido na geladeira aqui da igreja, que deve ter, tipo, 52 anos. Pelo cheiro. Caraca, vamos ver a data de validade das coisas aqui. Ah, tem que taxar isso aqui, não deve ser tão novo. Mas já venceu. É, já venceu, tudo bem. Ah, mas faz pouco tempo. Esse aqui tá fechado ainda. Não, mas dá pra comer isso aqui ainda. Só dois meses vencido, dá pra comer, velho. Por favor, né? Esse aqui não venceu ainda, hein? E tá fechado, hein? E tá fechado. Tem cara de gap isso aí. Nossa, ele é muito gato isso aí. Fermento. Que é uma imitação de royal, mas não é royal. Esse aqui, a maionese venceu esse mês. Venceu, sim. Mas tudo bem, faz pouco tempo também. Esse aqui venceu junto também. Essa garrafa d'água venceu aqui também. Rainça, qualidade, vence só aqui, velho. Olha, tem dança de abóbora do Copero. Esse aqui não vence nunca, pode comprar, sempre. Ou vence. A gente tem que ajudar o Copero. Tá vencido. Milena. O muro vai ficar bravo. Olha, isso aqui só vem esse ano que vem. Parabéns, ketchup quero. Tá fazendo com bastante conservante. Essa aqui também. Esse aqui também. Vamos ver o ketchup da Heinz. É com tanto conservante assim. Tá, vamos ver. Não, contém glúten, hein, Lelê? Dez. Ah, vem esse mês que vem. Olha, Lelê, vem aqui e come. É esse mês que vem, assim. O que é isso aqui? Aveio. Aveio. Farinha. Farinha. Nem. Vamos lá.